Eu estou aqui com o Tiquinho já, Tiquinho recebendo o craque do jogo aqui para você, uma vitória importantíssima do Botafogo, eu queria que você falasse um pouco do espírito desse time do Botafogo, da União, de tudo que vocês passaram até aqui para vencer o Palmeiras dentro do Allianz hoje. Eu acho que a gente fez um grande jogo hoje, diante de um clube que eu falei na entrevista do jogo passado, que ganhou tudo nos últimos anos, eu acho que fizemos por merecer, tivemos boas oportunidades, mas eu acho que quem veio ao estádio hoje, viu duas grandes equipes, parabenizar o nosso companheiro também, você falou de União, até quem não joga aqui, joga junto aqui de fora também, isso é importante para um clube que quer conquistar alguma coisa. Então estou muito feliz, agradeço aos nossos torcedores que também compareceram e seguimos juntos. Tiquinho, eu queria que você me explicasse a comemoração do primeiro gol, eu vi vocês ali fazendo como se fosse uma garra assim, de um leão, é um leão da sua tatuagem, o que é aquela comemoração, é uma dancinha? Não, não, é só durante a semana a gente brinca muito, eu, Tietê e o Júnior, até a gente brincou com, eu brinquei com o Júnior essa semana aí, mas não, eu não posso dizer que é segredo, né, mas a gente está feliz, é, grande jogo, três pontos, é, lembrar que o campeonato é, é longo e seguimos pés com pés no chão. Obrigada, Tiquinho, eu volto com você, Milton. Muito obrigado, Sofia, Sofia Miranda, Caio Marcelo. Tiquinho Soares, jogador do Botafogo e... E aí, família zoeira do Fogal, eu estou rouco, mano, que vitória espetacular, eu não consigo fazer uma análise do Botafogo para vocês agora, nesse momento eu não consigo, que vitória. Ah, o Botafogo nunca venceu o Palmeiras lá. Ah, não, dois casos, então vamos lá, fazer história. Pô, ah, tem quantos anos que o Botafogo não ganhou do Palmeiras? História. Ah, mas não ganhava o fulano fora de casa? Ganhamos. Ah, mas não ganhava sei lá quem? Ganhamos. Meu irmão, esse time do Botafogo está fazendo tão bonito, ou até mais, do que o time de 95. De 36 pontos disputados, o Botafogo venceu 30 pontos, conquistou 30 pontos, meu Deus do céu, Tiquinho Soares marcou o gol, o Veiga perdeu o pênalti, cara, eu estou arrepiado, sem sacanagem, vai dar para vocês verem, eu acho que vai dar. Mano, sorte de campeão, sorte, eu não vou falar quem fez o pênalti, foi de plástico, o Rafael hoje calou minha boca, o time, a zaga do Botafogo perfeita, tirando o Lucas Perre, que, ai, Perre, mas tem crédito, né, mas hoje era um jogo tão importante, Perre, você teve, não jogou muito bem hoje não, mas hoje não é jeito de criticar, vamos apoiar. Mano, que vitória espetacular, o Palmeiras perdeu a segunda colocação para o Brêmio, cara, o Botafogo jogou contra o Palmeiras lá em São Paulo, mostrando o que quer no campeonato, ele quer o título. que gigante foi o Botafogo hoje jogando em São Paulo, o melhor jogo do Botafogo hoje no ano, sem dúvida, o melhor jogo, porque enfrentou uma equipe que não perdia em São Paulo quase um ano. Ah, mas vencemos o Flamengo, foi um clássico, beleza, mas o Flamengo nesse ano não vem jogando igual o Palmeiras, o Palmeiras é o time a ser batido, enfim, e ponto. E o Botafogo hoje jogou como campeão brasileiro. Cara, eu sei que falta muita rodada, essa foi a décima segunda, são 38, mas cara, que jogo espetacular. E olha, o Botafogo poderia ter vencido demais, demais. Perdemos dois gols, assim, feitos, tá? Feitos. Perdemos dois gols feitos. Que é o Botafogo ter esculachado o Palmeiras. A torcida do Botafogo hoje, lá em São Paulo, cantou o jogo inteiro. Você ouvia a torcida do Palmeiras para ser a torcida do Flamengo. Calamos os caras lá em São Paulo. Quantidade não é qualidade. A torcida do Botafogo é muito foda, cara. Desculpa o palavrão aí. Mas cara, impressionante o jeito que o Botafogo... Vamos falar muito de Botafogo. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem muito conteúdo para mim gravar, para mim trazer para vocês. Eu quero ver, eu vou perturbar aqui com essa vitória do Botafogo. Eu quero ver a mídia paulista falando dessa vitória. O que mais eles vão duvidar do Botafogo? Podem continuar colocando mano a mano no Botafogo sempre com dois... Cara, como fizeram contra o Flamengo, o Botafogo foi, sei lá, 9x2. Contra o Palmeiras agora fizeram aí também um 8x3. Sei lá, nem sei mais fazer conta aqui, nem sei mais do que eu estou falando. Mas enfim, cara, eu estou com sangue quente ainda. O jogo acabou agora. Enfim, vamos falar muito de Botafogo ainda. Então eu vou voltar para falar com vocês. Fiquem todos bem aí. Daqui a pouco eu volto. Fica aí, adiciona o sininho. Esquece não. Estou voltando. Fica aí, adiciona o sininho.